Rala, tempera, amarra, cozinha, produção a todo vapor de um dos pratos preferidos dos goianos, a pamonha. A sal com queijo, a doce com queijo, a moda com linguiça, a moda com carne seca, a moda com frango, sal com catupiry, doce com catupiry. O clima em Goiânia deu uma amenizada e as chuvas finalmente apareceram. Receita perfeita para essa outra receita que será a opção de almoço e janta. O nosso horário que é mais de pico é mais da tarde para a noite, mas tem muita gente que come a pamonha de almoço. Então na hora do almoço aqui tem bastante cliente aqui dentro da loja também almoçando pamonha. Nessa pamonharia as vendas dobraram na última semana. O período quando está mais quente sai pamonha? Sim. A nossa média de venda quando está mais quente é em torno de 700 pamonhas. E quando está mais frio, chuvoso, aí vai para 1.500. Então dobra praticamente. E é claro que a chuva está no comecinho e o goiano quando chove ele quer pamonha. Vai atrás de pamonha a qualquer custo e pensa, numa chuvinha uma pamonha cai bem. Como forma estratégica para não deixar faltar nem sobrar pamonha, o empresário está sempre de olho na meteorologia e vai se adequando à demanda do dia. A gente vai modulando, por isso que toda vez que chega tem pamonha quentinha, porque a gente vai ao longo do dia fazendo várias remessas de pamonha. Começa ali 8 horas e vai até 9 horas da noite a produção e a loja fica aberta até as 22h30. Então a gente vai de acordo com a venda, a gente vai modulando e fazendo. A gente sempre fica de olho na meteorologia para ver a parte do clima, se está propenso à chuva, se não está e aí a gente vai sempre conversando com o nosso chefe de produção, o nutricionista e aí para tudo deixar tudo certo. E já que a minha função, além de informar, é degustar, vamos lá. Porque aqui a gente come pamonha, faça chuva ou faça sol. Se a televisão passasse cheiro, vou falar para vocês, o negócio está espetacular. E está do jeito que eu gosto, que é a pamonha desmanchando e derretendo. Normalmente eu como uma a moda e uma de doce. Uma garfada em uma, uma garfada em outra. Como agora não estou com tanta fome, para a gente não desperdiçar, eu vou na minha preferida que é a moda. Olha o queijo. Hum! 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 Isso aqui a gente come até no calor, 70 graus. Oi!